Boa tarde pessoal, hoje eu vou falar de uma banda que deve ser muito pouco conhecida no Brasil chamado Dota e este álbum Not To Disappear e eu só conheci porque esse foi um dos CDs que eu trouxe da minha última viagem a Europa em janeiro de 2020 para Lisboa uma viagem que eu fiquei bastante tempo pesquisando alguma coisa nova pedi ajuda de funcionários da loja no caso foi uma das FENACs que tem lá e não é fácil, você tem que explicar mais ou menos o que você quer eu ouvi dezenas de CDs e acabei gostando vou mostrar aqui o encarte é um trio formado em Londres a cantora acho que é inglesa e tem um francês e um suíço isso aí na legenda você confere que eu sempre ratifico ou retifico aquilo que eu falo eles tem dois álbuns e três EPs se não me engano mostraram encarte com letra eu confesso que eu não li nenhuma das letras porque assim realmente a minha visão é 100% e você tem uma letra com pouco contraste, ainda mais nessa forma estou aqui do outro lado a gravadora 4D, que é gravadora do Cocktail Dreams, que é uma gravadora que eu sempre gostei e sempre prestei atenção no que eles fazem e é um CD muito, muito bonito o som, eu diria que aí é um dream pop, um som etéreo e a voz dela é ótima, as faixas são bem envolventes então é um CD que eu ouvi bastante eu tenho vontade de ter outro trabalho da banda mas quando eu comprei só tinha esse daqui ele foi lançado no início de 2016 eu paguei 13 euros que foi, nessa época eu viajei com um euro a 4,40 então calculando por alto aí entre 55 e 60 reais hoje não é dificuldade você ouvir qualquer CD que alguém te indica você sabe como e dá pra pelo menos ter uma ideia eu particularmente, obviamente nesse canal você vê a quantidade de CD que eu falo em vinil Vinisa, eu particularmente quando eu gosto, eu gosto de ter o material físico eu acho interessante ter o CD, ter o vinil principalmente a gente tem um carinho especial então fica aí a dica, eu não tenho muito mais o que falar a não ser que é um som pra quem é fã de bandas concorreta do Invis tem grande chance de gostar e essa é uma das vantagens de você fazer uma viagem, além da viagem em si nem preciso sair contando quais outras motivações que me levam a fazer essas viagens mas uma das coisas que eu gosto é ter oportunidade de ter um contato direto com coisa boa e que não tem divulgação aqui no meu canal, vídeo todo sábado, toda quarta, às 4 horas se você acha relevante isso que eu faço comentar música de qualidade, dá um like por favor se não está inscrito, se inscreva e obrigado por ouvir ficar me ouvindo até agora e até a próxima Tchau